Que saudade de você! Não se esqueça, YouTube Eli Correia Oficial. Inscreva-se! Vamos chegar a 100 mil inscritos? Vamos lá, pessoal? É YouTube Eli Correia Oficial. E não se esqueça de acionar o sininho para toda postagem você ser avisado, você ser avisada. E também conhecerem a página do Clube da Amizade. Clube da Amizade Eli Correia.com.br A história que a vida escreveu. O Cão Fantasma Foi nas férias do ano passado que estive na casa de familiares junto com a minha mãe, meu irmão, uma tia e três primos. Meu pai nos encontrou lá alguns dias depois. Lugar simples, roça, sem luz elétrica para se ter ideia. Eles estavam planejando pedir ligação de luz lá na propriedade para dali algum tempo. Mas naquele momento em que nós estivemos lá, que nós fomos lá, não havia luz ainda. A casa mais próxima dali ficava a pelo menos 10 quilômetros de distância. Em uma tarde de sábado, o tio nos chamou para visitar uma tia que morava um pouco mais distante. Fui eu, montada numa égua chamada Lola, minhas duas primas, e ainda o tio Valber, em uma charrete puxada por uma outra égua chamada Doçura. Essa égua de Doçura não tinha nada. De doce ela não tinha nada. Ela era meio doidinha, pois desde o momento que a atrelavam à charrete, ela não parava de correr. Diziam que era porque ela estava com cria nova. Saímos por volta das duas horas da tarde e fomos curtindo o passeio até a casa da tia Josi. Eu confesso que não estava curtindo muito, pois a égua que eu montava tinha um trote incômodo. Sabe, ela trotava de um jeito que me incomodava um pouco, assim, o quadril. Me machucava um pouco a perna. Me cansava bastante. Na volta, já a noitinha, eu tinha descoberto um jeito de não me machucar muito quando a égua andava, quando a égua trotava. Eu parava, deixava a charrete se distanciar à frente, e quando a charrete estava bem distante, a égua em que eu cavalgava se punha a correr em um trote bem confortável sem me machucar. E dessa forma, parando e correndo, parando e correndo, eu fui fazendo o caminho de volta. Em um determinado momento, depois de ficar para trás, me aproximava da charrete quando percebi o barulho da charrete em que estava o tio Valber bater em alguma coisa. E eu perguntei, tio Walter, o que está acontecendo? O que houve, tio Valber? Quando ele me respondeu, mete couro nesse bicho que vem aí, Andressa. Mete couro nesse bicho. Só então eu percebi que em minha direção vinha um cachorro enorme. Um cachorro de cor branca, de um porte grande. Quando ele chegou ao alcance da vara que eu batia na minha égua, não pensei duas vezes. Dei uma varada certeira no focinho desse cachorro. Só que nessa hora, eu fiquei assustada. O cachorro não correu, o cachorro não chorou, como eles fazem quando apanham. Simplesmente, eu dei aquela varada bem no focinho dele, ele parou, me encarou e ficou me olhando. Eu levantei a vara para ver se ela tinha quebrado, mas ela estava intacta. E quando voltei a olhar o cachorro, não era mais um cachorro, era uma bola branca que diminuía de tamanho até desaparecer. e de repente voltava a crescer. A partir desse momento, a égua que eu montava passou a correr feito louca. Inclusive, mais até do que a égua doidinha lá da charrete. E não demorou muito para eu chegar à casa da minha avó. E ela inclusive achou estranho eu chegar primeiro que o tio. Principalmente porque a égua em que eu montava era uma égua mais calma, mais tranquila do que a égua que puxava a charrete com o tio. E ela perguntou o que aconteceu? O que houve? Aí eu expliquei o episódio do cachorro. Então, vovó se benzeu, foi para uma janela que dava para a porteira e começou a rezar. Agora foi eu que perguntei a ela. O que aconteceu, vó? Por que esse desespero todo? Por que esse sinal da cruz ir na janela começar a rezar? É que aquele cachorro que vocês viram é um fantasma bem conhecido aqui na região. E se o tio de vocês não contou a história, foi para não assustar. Mas eu vou contar. Há algum tempo, um homem velho, bem velho, que morava sozinho com o seu cachorro, ali, ó, numa cabana, bem ali, tá vendo ali no alto daquele morro? Quando o homem ficou doente, ele morreu. E o cão, por ser muito apegado a ele, não saiu de cima do seu túmulo. Não saiu de cima do seu túmulo. e após alguns dias, morreu também de fome e de sede. Não que não deram comida para ele. Não que não deram água para ele. Ele simplesmente não comia e não bebia. E dias depois, morreu com fome e com sede em cima do túmulo daquele homem. E é aqui que vem a história do cachorro fantasma. O cachorro começou a ser visto por algumas pessoas que passavam pela estrada à noite e começaram a chamá-lo de visão. Ele aparecia, sumia de repente. Muitas vezes vinha como um cachorro, dali a pouco se transformava uma bola, uma bola branca e desaparecia, como se fosse uma visão. Até aquele momento, eu não tinha ficado com medo. Mas depois da história que a minha avó contou, que vovó me contou, que eu ouvi, eu não tinha outro remédio, a não ser tremer a noite inteira. E naquela noite, bem rente à minha janela, escutei o rosnar de um cachorro. Um rosnar forte de um cão. Levantei, quando fui olhar pela fresta da janela, eu pude ver com o clarão da lua daquela noite, que era o mesmo cão que eu havia visto na estrada. O mesmo cão que com aquela vara, eu tinha lhe dado bem no focinho uma varada. Ele estava ali parado, bem de frente para a minha janela, como se estivesse me olhando, observando através daquela fresta. Eu naquela fresta, vendo ele lá fora, e a sensação que eu tive e que ele lá de fora estava me vendo aqui dentro, exatamente por aquela fresta. Quando então eu senti aquele olhar, eu dei um grito. E vieram todos correndo para ver o que estava acontecendo, o que houve, o que está acontecendo, por que esse grito, o que desespero é esse? Meu tio, minha tia, minha avó, escutaram o que eu estava dizendo, abriram então a janela e não havia nada. Disseram que talvez eu tivesse ficado impressionado com a história do cachorro que a minha avó tinha contado. Que talvez aquele cão que eu vi pela fresta ali, talvez fosse uma coisa da minha imaginação, mas como da minha imaginação? O mesmo cão, tio, que nós vimos lá na estrada, que o senhor falou, senta o reio, senta o reio, vamos embora. Não sei, até podia ser coisa da minha imaginação naquele momento. Só que quando amanheceu o dia, exatamente ali próximo à minha janela, estavam as marcas de quatro enormes patas e fiapos, muitos, de pelos brancos. Aquilo ali só confirmava que o cão realmente tinha estado ali. Ou melhor, o fantasma daquele cão. Eu não quis mais ficar naquele sítio. Meu pai, que veio ficar com a gente exatamente naquele final de semana, teve que nos levar embora naquele mesmo dia, porque o medo havia tomado conta não só de mim, como de todos. Parece que a qualquer momento, o cão voltaria. A qualquer momento, o cão estaria ali para nos assustar ou quem sabe para fazer alguma coisa. Até hoje, quando eu me lembro deste fato, eu fico toda arrepiada. por mais que digam por mais que digam que de repente pode ter sido coisa da minha imaginação, não há como eu esquecer a história do cão fantasma. O cão que morreu no túmulo de seu dono, de fome e de sede. E desde então, na redondeza de onde esse fato aconteceu, todos têm alguma história para contar sobre o cão fantasma. O cão que morreu no túmulo do seu dono, de fome e de sede. O cão fantasma. Andressa da Costa, Piquiri, São Pedro das Hortências, Sítio Coati, Município de Popolina. Que saudade de você! É mais uma história que a vida escreveu. que a vida gera E Vida ficar com que a vida que a vida